No interior do teatro, todas as poltronas disponíveis estavam ocupadas. Na Praça Saldanha Marinho, cerca de 200 pessoas assistiram ao festival pelo telão. Após o show do grupo Fio de Bigode, que encerrou a tertúlia, foram anunciados os vencedores dos 11 troféus da noite. A música Por Ser Livre, de Carlos Omar Vilela Gomes, e melodia de Beto Roquete, interpretada por Arisson e Emerson Martins, ficou em primeiro lugar e garantiu o troféu minuano. Quem ficou com o segundo lugar foi A Segunda Palavra, letra de Marcelo Dávila e melodia de Zebeto Correia. Trabalha com mãos velosas da oficina De Flor e Sabre, letra de Vanidade e melodia de Diogo Matos, ficou na terceira colocação. Eu sou de Sabre, de tudo que sou capaz, eu sou de Flor e de Sabre Robledo Martins, por Na Varanda da Lembrança, foi eleito pelo júri o melhor intérprete E a música A Lenda do Pai Coati, letra de Gilnei Deprá e Ramírez Monteiro, e melodia de Ramírez Monteiro, ganhou como a música mais popular. Dar amor é o que falta, pra um mundo mais solidário, o respeito é necessário.